É dar o Forte Conquista ao que liga, feriadão de 2 de julho, Independência da Bahia, estamos aqui trazendo mais uma localidade e hoje precisamente filmando aqui Avenida Centenário, Baio Sumaré. Começamos aqui na Avenida Crescente Silveiras e adentramos aqui na Avenida Centenário, Baio Sumaré, que dá sentido aqui à Avenida Presidente Dutra, mais conhecida, com BR116, que é a próxima saída da cidade, Avenida Centenário, atendendo a sugestão de vídeo de uma inscrita do canal, uma seguidora do canal, Marina, ela que pediu que fizéssemos esse vídeo da Avenida Centenário, acredito que ela mora fora da cidade e gostaria de matar a saudade dessa Avenida importantíssima aqui da cidade de Vitória da Conquista, aqui no Baio Sumaré. Vamos até ali, no final dela, que ela dá acesso aqui à BR116, Baio Sumaré, Vitória da Conquista Bahia, Avenida Larga, toda no Paralepito. Esse que é um dos bairros tradicionais de Vitória da Conquista, é um bairro que está localizado aqui no centro, nas remediações do centro de Vitória da Conquista. Mais uma vez pedimos aí a sua colaboração, você que não se inscreveu no canal ainda se inscreva, nos ajude aí a chegarmos na marca dos 400 inscritos, estamos bem perto aí de atingirmos essa meta de 400 inscritos e para isso dependemos da sua colaboração, da sua gentileza para que você se inscreva aí, deixe seu like, nos ajude, deixe seu comentário, é super importante para que nós continuemos trazendo novos vídeos para você aqui no canal. Valeu! 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 Avenida Centenário, Baio Sumaré, Vitória da Conquista, Bahia, feriadão de 2 de julho, canal Pedal Forte Conquista trazendo para você mais uma localidade de Vitória da Conquista através dos vídeos aqui do canal. E hoje, precisamente, Avenida Centenário. Estamos chegando aqui já no final, Avenida grande, extensa, comprida mesmo. Atravessa aqui com a Euclides Dantas. Icon, vamos! Icon, vai!! Estamos chegando aqui no final já da Avenida Centenária. Atendendo mais uma sugestão de vídeo, hoje atendemos aí a sugestão de vídeo da nossa amiga Marina e salientamos que as pessoas que pediram o vídeo na sugestão de vídeo, nós iremos atender a todos, é só uma questão de tempo, ok? Deus continue abençando sua vida, sua família, que nós possamos estar juntos em um próximo vídeo, se Deus quiser, que é o final da Avenida Centenária. Já estamos aqui na BR-116. Estamos juntos, é nós, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.